E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, mas que nem joga, joga ou não joga? Eita, já esqueci do lugar, assim mesmo, não vou fazer soco não, porque a galera tá reclamando Pai, eu só comecei o vídeo levando 3 socão na orelha, eu falei, calma galera, é só assim ó Jogo não joga, então é só 2, tá bom? Não, mentira, depois eu faço 3 E aí galera, sejam bem-vindos ao seguinte, ó, hoje tem uma parceria muito top Do nova parceria, da parceria, do parceria, do parceria com o Fortnite e o grupo aí de Hey Pop, eu vou falar sobre essa parceria tudo agora pra vocês Sim, Fortnite e BTS, além disso tem muita novidade vindo que eu vou contar pra vocês também nesse vídeo Vamos que vamos que tá começando, e se você não deixou seu like, ó Deixa o like aqui irmão, ó, likezinho aqui embaixo, ajuda demais o papito, beleza? Se inscreve no canal, tamo quase com 1 milhão e 200 mil inscritos E também, cansei Ah, quando bater 1 milhão e 200 mil inscritos eu vou pitar meu bigode de rosa Em homenagem a 200 mil inscritos quando eu pitei meu bigode de rosa Então 1 milhão e 200, bigode rosa, beleza? Bora lá, apoia agora na loja BD Pai Também Joga, que você ajuda demais o papito E quem me segue no Twitter e no Instagram, ganha skin igual esse filhão aí E agora vou tá premiando o filhão que me segue no Twitter e no Instagram Me sigam lá, arroba pai também joga E vai skin pra você aí filhão Segue essa skin braba demais E se vocês curtem o meu trabalho também não esqueçam de apanhar a BD Pai Também Joga Isso me ajuda muito É galera, nessa segunda-feira o Fortnite lançou que vai ter uma parceria junto deles com o grupo K-pop do BTS Um grupo que é mundialmente famoso Os caras são brabo Tem muitos fãs, tem uma legião enorme de fãs Isso é muito bacana que vai trazer mais gente pro nosso jogo Muita pessoa que às vezes não joga videogame ou não joga Fortnite Vai com certeza baixar o jogo E isso é muito bom porque o jogo fica mais famoso E a gente que é criador de conteúdo e vocês A gente tem mais amigos pra gente jogar Então é muito da hora O grupo BTS é um grupo que faz bastante sucesso E como vocês sabem, como ele é K-pop, ele é um grupo coreano Se eu não estiver enganado, pode corrigir aqui embaixo E eu quero saber qual é o estilo de música que você mais curte Comenta aqui embaixo o estilo que você mais gosta Eu, particularmente, gosto de vários estilos Eu não sei dizer, tá? Eu fico em vários estilos Mas comenta o de vocês que eu quero saber aqui embaixo Que vai estar ganhando um coraçãozinho E a pessoa que comentar a melhor frase envolvendo Fortnite e BTS Vai ganhar o K-pop Pode ser Fortnite e K-pop Ou Fortnite e BTS Aqui embaixo vai ganhar mais K-pop Como vocês sabem, a gente premia todo dia Beleza? E pra quem não sabe, o Iconic é uma skin muito top e muito rara Mas ela é uma parceria, assim, com um grupo K-pop Chamado Icon Sim, ele é baseado nesse grupo de K-pop Até aquela musiquinha que a gente sabe Que não fica dançandinho Ela é desse grupo K-pop Eu fui ver, eu queria fazer uma versão dessa música E acabei descobrindo que ela faz parte da música desse grupo Essa skin, galera, ela é baseada no cantor Jogchungun Eu posso estar falando errado, posso falar no site? Não sei E esses passinhos que o Iconic faz, galera Ele é baseado no grupo Icon que eles criaram E também, além dessa parceria, como vocês sabem, com o Iconic A gente também tem a parceria do Marshmallow Que, cara, foi uma das parcerias favoritas minhas Eu gosto muito das músicas dele, acho demais E teve um show no Fortnite Aquele evento épico, mano Aquele evento em que o próprio Marshmallow Falou ao vivo com a galera Como ele estivesse, né Sendo DJ ao vivo ali naquele evento Cara, foi demais Sério, foi pra mim um dos melhores eventos que teve em todos os tempos Me arrepiei Além disso, também, junto com essa parceria do DJ Marshmallow com o Fortnite Vem uma skin dele, que é muito top É a skin do DJ Marshmallow Vem uma picareta Marretas Melodiosas E também vem uma picareta Meroleta Que essas picaretas são muito da hora Porque a hora que você bate ela assim, galera Ela vai tocando a música do Marshmallow Então é muito da hora Quem tem sabe Quem não tem, meu irmão Vocês tem que jogar Fortnite pra ganhar essas coisas exclusivas, meu irmão Além disso, também veio a Asa Delta Passageiro Meloso A Dança Melodioso e Melo do Melo Além do Spray Melo Manda Muito E como vocês viram, veio várias coisas com a parceria do Marshmallow Com certeza a gente vai aguardar muita coisa E com o grupo K-pop a gente já vai falar dele Calma aí, que tem várias coisas que a gente vai falar dele E uma das parcerias mais recentes que a gente teve Foi do Travis Scott Sim, esse cara é monstro Faz parcerias com várias coisas além disso Ele fez até com o McDonald's agora Que saiu o lanche dele lá nos Estados Unidos, né Então tô lá pra comer esse lanche Mas fazer o que, né Vamos continuando falando aqui Além de ter aquele show incrível Aquele evento incrível do Travis Scott Que foi demais Foi alucinante aquele evento A gente também saiu a skin Saiu dança, asa delta e picareta A skin do Travis Scott Obviamente se chama Travis Scott Mas também junto com ela vem o Astro Jack Além disso, também a gente tem a mochila Astro World E o Cactus Jack Também tem a picareta Jack Diamante Também temos a asa delta Astro World Ciclone A dança Bate Cabeça, né Que é muito louco Que ele fica assim Meu irmão, você tá maluco? Eu tô com o tio Travis Scott É muito louca E aquela dancinha aqui, ó Do Rage, meu irmão Que você fica erguendo o microfone Pegando fogo Tá pegando fogo Além disso, também vem o spray Astro Antidote Que também é demais Também vem o envelopamento Goosebumps E também vem a tela de carregamento Revolução Cósmica Então como vocês podem ver, galera Várias parcerias do Fortnite Cada vez vem mais coisas Tela de carregamento Picaretas Muitas coisas da hora Já comenta aqui embaixo Qual que foi as suas parcerias favoritas Dessas que eu comentei Comenta aqui Se foi o Marshmallow Se foi o Travis Scott Do Iconic Comentem aqui Além disso, também O show do Travis Scott Teve 12 milhões de pessoas Assistindo simultaneamente Foi 3,5 vezes maior Que um público E um concerto real Vocês tem noção o que é isso? 3,5 vezes do que Tipo, a internet, né, meu irmão? Qualquer pessoa do mundo assistiu Então foram 12 milhões De pessoas assistindo O show do Travis Scott No Fortnite Você tem noção? É muito doido Isso é tipo Surreal É por isso que o Fortnite Não para de fazer parcerias Que nem a gente agora Tá tendo a temporada Junto com a Marvel Pô, quantos caras chegarem No nível de fazer uma parceria Com a Marvel, meu irmão? Quantos caras são brabo demais Além disso, também teve a parceria Com o Major Lazer Que eu vou falar pra vocês O que veio nessa parceria Junto com essa parceria do Major Lazer Rolou a skin dele Também temos a dança Laser Blast Laser Flex E também vem a picareta Lasereta E a Asa Delta Asas Laser Então como vocês podem ver Galera Todas as parcerias Renderam muitos frutos Ah, meu irmão Bravo Ficaram falando bonito Você já deixou o like nesse vídeo, né? Você já apoia A BDPA também joga Pô, você sabe que me ajuda demais Traz esse conteúdo de qualidade pra vocês Galera Rendeu muita coisa E pode ter certeza Que essa parceria com o BTS Um dos grupos mais bombados Da atualidade Eles tem milhões de seguidores Tem gente que tá falando Eu vou baixar o Fortnite Nem sem jogar Isso vai ser demais pro jogo Vai aumentar muito, entendeu? A nossa vida Do nosso joguinho Fortnite Mano, vai aumentar mais Então vejam sempre o lado bom Eu sei que tem muita gente Preconceitos Bobos com alguns estilos de música Mano, mas esquece isso, irmão O importante é todo mundo ser feliz Cada um escuta o seu som Cada um escuta o que quer Cada um faz o que quer da sua vida O importante É fazer o bem ao próximo Só lembre disso Independente do que faça Faça o bem ao próximo Beleza? E é isso, meu irmão Vamos curtir o BTS Só aqui, meu irmão BTS E com isso Pode ter certeza Que a gente vai ter skins Sim, skins dos membros do BTS Chegando aí Eles tem uns estilos Bem descolados Bem louco Cabelo dividido E pá O bagulho vai ser doido Também provavelmente A gente vai ter picaretas Além de asas deltas E até telas de carregamento E não sei se vocês viram Mas o BTS Fez até esse vídeo aí Falando dessa parceria Eu Eu sou de novo Que lugar é? É Fortnite 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 Sim, nós dois animais 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 E aí E só vazando pra vocês Aqui já foram duas danças Confirmadas Que vão sair na loja Do BTS Meu irmão Então o bagulho vai ser louco Rapaz É só dancinha nova Aqui no Fortnite Mandou pro lobby Passou no ator Não Só dancinha Não tinha dancinha Não tinha dancinha Nesta sexta-feira Galera Dia 25 de setembro Às 21 horas do Brasil Será a estreia mundial Do novo videoclipe do BTS Sim, aqui no Fortnite Vai ter replay Dia 26 do 9 Às 9 horas da noite E vai ser estreia Do videoclipe Dynamite Galera Muito louco Versão coreografia Aqui no Fortnite O Fortnite já fez Várias parcerias Como a gente falou Musicais E eu acredito Que essa parceria do BTS Não vai parar por aí E bem provável Que em breve Tenhamos shows exclusivos Do BTS Dentro do Fortnite Assim como foi O evento do Marshmallow E a galera aí Que é a ARMY Quem tá ligado Que é BTS Aqui é o seguinte Que a ARMY é fã de BTS Então você que é a ARMY E quiser baixar O Fortnite No seu PC No seu celular No seu Xbox Ou Playstation 4 Que é gratuitamente Eu vou deixar aqui Na descrição pra você Os configurações Configurações mínimas Que você precisa pra rodar Beleza? E se você já está entrando No jogo e vai comprar As skins do BTS Apoia BD Pai também joga Isso é muito importante Coloca só Tem ali na loja Você vai na loja Ali embaixo No lado direito Tem apoia o criador Clica ali E coloca BD Pai também joga Quando você fazer Qualquer compra A Epic Games Converte um tanto Desse din-din Que você gasta Pra mim E isso me ajuda A criar meus conteúdos E trazer cada vez Mais vídeos Pra vocês Beleza? Então apoiem lá Galera aqui em ARMY Manda bala Conto com a ajuda De vocês Beleza? Então é isso Como vocês sabem Chegando o BTS Parceria confirmadaça Mais uma parceria Que vai arrebentar A boca do balão Não esquece De deixar seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal É nóis galera Fique ligado Que só aqui Proveita meu irmão Proveita Vem com nós É só no BTS Agora vamos que vamos Vou virar um ARMY Muita gente apoiando O BD Depois também joga Eu vou virar um ARMY Meu parceiro É nóis Segue meu Twitter Segue meu Instagram Rolando um sorteio De 15 partes de batalha Ainda que resta Eu sortear pra vocês Lá E skins todos os dias No Twitter No Instagram Distribuindo Galera Tô distribuindo Beleza? É nóis Meu Deus Valeu Tchau